Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou dos maus pensamentos E era o meu tormento Me libertou para sempre, não só por um momento Me libertou para vencer E enviou pra sua obra fazer Ele me equipou com seu poder E no seu nome vou vencer Já não temo as más investidas Pois Jesus me dá guarida Em nome de Jesus eu vou ordenar Todo mal saia deste lugar Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Não adianta inimigo Já não temos seu perigo Meu sucesso é garantido Estou ungido Pelo sangue derramado na cruz Você não vai aguentar esta luz O Espírito de Deus me conduz Contra você eu vou em nome de Jesus Já não temo as más investidas Pois Jesus me dá guarida Em nome de Jesus eu vou ordenar Todo mal saia deste lugar Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Me libertou Me libertou Me libertou O meu varão de guerra me libertou O meu varão de guerra me libertou Eu estava nas trevas, me libertou Sou verdadeiramente livre Sou verdadeiramente livre Sou verdadeiramente livre Sou verdadeiramente livre Eu estava nas trevas, me libertou Eu estava nas trevas, me libertou O que é isso?